SEVEN... DESTE UDA... TADADAM... Bom galera, voltamos aqui com o seu, com o nosso SEVEN DAYS, e se você não deixou o seu dinheiro, já deixa aí se perdoe o episódio da série na descrição até a playlist e não é isso aí, Cris? É... isso aí, meninas, deixe seu like é algo importante para continuar só nessa série, que é a série milenar é a série mais longa do Youtube mais longa que isso aqui, meu amigo só séries de 20 anos atrás de Minecraft, ainda jogam Minecraft? Ah, não sei, oh no... SONY PEACE? Não sei SONY PEACE, o que que é isso? Sobe, sobe, sobe... Nossa, eu tô aqui... Tá conversando, mano? Eu tô fazendo aqui, Cris, 250 daquela flagstone Caraca, aí eu senti vantagem só que vai demorar alguns minutos pra ficar tudo pronto mas tá sendo craftado mais rápido que eu tô colocando, pra falar a verdade então não tem problema Aí sim... Você tem bastante aí também ou você quer algumas? Ah, eu vou querer um... algumas, né, porque... só tenho 60 Tem bastante também então Eu tô fazendo uma fileira por fileira porque tá muito fundo, Cris eu ficar muito tempo lá embaixo fazendo várias vai dar merda, né, mano? É... Amoré afogado É, eu também tô... Tendo bastante cuidado aqui, vamos, sobe, sobe, sobe Eu vi que você já tá fazendo um anel pra fora da casa aí Sim Vai fazer quantos? Tô fazendo um anel... Ah, vou começar a moldar em volta, né e conforme for sobrando a gente pode ir botando três, três, três... Eu acho que ir pra fora da casa... É que esse primeiro eu tô fazendo fica bonito É, tá ficando... deixa eu ver Esse primeiro pra fora da casa a gente podia fazer de três ou quatro de altura só, né O negócio que tá fazendo aí, ó Pode ser, é Essa altura É que esse aqui eu queria cobrir a... a parte da madeira, sabe? Ah, sim Pode ser Tô fazendo aqui também, ó Vou... Essa parte de cá falta dois ainda pra completar a parte interna da casa Ah, é? Sim, agora eu acho que eu vou colocar um do lado do outro porque aqui já não é tão difícil mais assim, né Ui! 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 Eu soubeu na sombra do Cris ali O que ele tá pegando aí, Cris? É um personagem, quase morreu aqui, mano Perdi até... até vida agora Pronto Demora muito pra afundar, mano Né? Demora muito pra afundar... Subir Demora muito pra tudo nessa água, mano Pô, não tem aquele negócio do Ark aqui não, mano? Dar a gente uns pés de pato aí, velho Pois é, seria bom, né? Seria bom, né, mano? As máscaras de mergulho Uns tanques de oxigênio Seria perfeito, né, mano? Olha... Cara, eu tô... Me desculpa você que eu tô me... Eu tô concentrado aqui em não morrer, tá ligado? Né? Uff... Aí eu tô aqui... Nossa, o foda, Cris É que às vezes buga essa merda de... Overlay ali e não mostra quanto que tá só o oxigênio Pois é, mano Nem sei onde mostra o oxigênio aqui, pra falar a verdade Só parece o ar drowning Ele mostra na esquerda ali do... O meu tem uma perninha ali, ó Sabe onde mostra o cocôzinho? Mostra o quê? O cocôzinho Quando você fica lá com diarreia Nossa, que susto, precisa falar outra coisa Na esquerda? Sim, em cima da vida lá da estamina Mostra um negócio de oxigênio ali Tipo um O2, um negócio assim E é... Deus Só que não tá mostrando pra mim aqui Tá mostrando só que eu tô molhado Meu também não tá mostrando nada, não Só parece quando tá me afogando Acabou as minhas aqui, já Puta, por que eu não tô conseguindo subir? Puta, Cris, fodeu Tá com o contra apertado Não Eu coloquei o bloco e buguei dentro dele Nossa Senhora Caraca, mano Agora apareceu o oxigênio ali Sim Tá borrendo Nossa Senhora, eu consegui me desprender a tempo Eu achei que eu ia falecer aqui agora Nossa, Cris, não fica muito Pro próximo do bloco, velho Tá dormindo dentro do bloco? Né Pô, tinha uma picareta de ferro? Não tinha? É, tá lá no... Na workbench, lá em cima Se você quiser pegar ela Tá lá Ah, tá Tá prontinho, eu acho Agora tá mostrando o oxigênio, ó Descendo 60% Caraca, Cris Achei que eu nunca mais ia sair dentro dessa água aqui Um workbench Onde que é o workbench? Lá em cima Lá em cima, aquela mesinha Do lado do negócio de fazer... Remédio lá Ó Aí sim Picareta da boa, hein? Qual que ficou a durabilidade dela? Minha tá 84 Minha ficou 60 e alguma coisa Oi, gente agora também Deixa eu te falar O que você tá fazendo aí? Eu tô, já tô quase completando esse lado de cá É porque eu não tenho mais, né? Não? Beleza, calma que eu já tô subindo aí O meu finish Vou colocar no... Cofre lá, viu? Beleza 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 Esse lado que eu tô aqui, Cris Acabei todo já, viu? Faltou o anel Ó Peguei a lanterna Vou colocar... Ó, 60 55 aí, ó Ó Tá bom Eu tô fazendo mais... Nossa Tô fazendo mais 48 só, mano Já gastei mais de 100 aqui Caraca, mano Tem pedra, não? Eu quero fazer mais, então Ih, cara Eu tinha mais aqui Deixa eu... Use isso primeiro aí Não sei se tá molhado Lógico que eu tô molhado debaixo d'água, mano Faz sentido, né, jogo? Ó, nossa Ficou que tá... Nossa, que ele vai ficar muito resistente isso, mano Nunca mais vai cair esse treco Né? Aí eu já não sei, mas... Nossa, foi uma horda gigante, né, mano? Maior que aquela que veio no último vídeo, hein? Puta merda, velho Eu acho que vai só pior ela aqui pra frente Né? Você não sabe o que a gente tá falando, mano Vê o último vídeo lá Você tá perdendo vídeo aí, ó Na descrição tem a playlist com todos os vídeos na ordem Ai, tô afogando, tô afogando Sobe, sobe, sobe O que que tá pegando aqui, mano? Ainda bem que o personagem tá tomando dano e ele tá regenerando Não sei porquê, velho Prontou fogo, comida, será? Meu também tá perdendo vida aqui, tá 80 Tá perdendo vida Só caiu subo e ele regenera Vai Se não chegar a sangrar, eu acho que não Nossa, é muito melhor esse bloco, Cris Ainda bem que você achou esse bloco, viu? Ah, eu peguei ele porque era bonito Não sabia se era bom Tô afogando aqui, mano Vai ficar só essas casas de madeira, mano? Tô afogando aí, já Já saí da água aqui 66, ó Vou usar até uma blood bag aqui já, mano Blood bagzinho, já recupera fome e sede Tudo nos esquema Ah, tem mais umas pedras aqui, Cris Fazer mais umas cobblestone rock aqui Um minuto, 130 fazendo aqui Ó, só tem mais 30 blocos aqui, Cris Aí depois de GG, viu? Ih, tem mais 3 aqui, mano, também Nossa, achei que ia dar aquele tanto de bloco que eu tava fazendo De boa, né? Tava fazendo uns 200 aí Né? Deu pra nada Deu mesmo, não Um bloco aqui já, mano Pelo menos a gente tá garantindo aqui que... Caraca, velho, que demora, velho, pra chegar no fundo Pelo menos no... Pelo menos no... No túnel lá ninguém chega, né? Ó, a gente já tá fazendo o anel aqui Ih, errei aqui o... Ó, tô vendo que fez um dentinho aí Dê grau pro zumbi subir Ih, tá Fogando de novo Nossa, mano, é o tempo certinho Da você descer e colocar a fileira e... Começar a afogar 80 Uff Ok Acabou Agora eu vou te dar as pedras aqui Coloca ela no... No cofre Ah, eu joguei na água, tu não pegou? Ok Nossa senhora, mano Ok, mais um bloco Pronto, acabou tudo Ok, tem duas mil... Duas mil e trezentas pedras aqui, ó Ixi, muito, hein? Ih... Tem aquele negócio também, como a gente chama? Me chama que treca lá, Cris, é... O que precisa pra fazer aquela outra pedra lá? Tem não Argila Tem não Não tem, tem lugar nenhum, mano Você tinha ido pegar aí, não sei aonde Sim, eu peguei bastante, mas acabou tudo já, mano Esse treca abarrava demais, velho Putz Não tem nenhuma, hein, Cris Deixa eu te perguntar um negócio, Cris Você tem pá de ferro? Eu tenho Tem? Já perdi as coisas depois que eu entro lá abaixo da água, que vagabundo Não, não tô pedindo, tô... Você ainda tem bastante pedra aí? Bloco? Fiz aqui umas dez aqui, ó Ah, beleza, terminando de colocar eles e depois eu vou querer que você me ajuda, viu, Cris A pegar... Ah, pu... Putz Que que foi? Quebrei minha perna de novo, mano Eu sempre desço aqui da varanda aqui embaixo Normal Agora que eu vou descer e quebrar a perna 500 mil descidas que eu já fiz ali Será que é porque a pedra já tava quebrada e aí fica mais frágil? Sei lá, mano A minha também tá quebrada ali Mas tá caindo aí Ah, mano... Da varanda, sabe? Quando desce da varanda Pra sky... Pra ponte Eu quebrei a perna, mano Pô, só pula lá na água, mano? Não, eu pulo na pontezinha mesmo Eu sempre fiz isso Ah, agora não pode mais Agora não pode mais, mano Pô, com a perna quebrada não pode descer ali Vou comer aqui É... Pra ferrar mesmo, né, mano? Quanto tempo pra essa perna curar Ah, eu tô aqui... Eu tô aqui... Você quer que eu desça aí no túnel, é isso? Não, não... Do lado de fora Só seguir a setinha verde Eu tô... Do lado do lado Chega aí Só me alimentar aqui Porque sabe como é que é? Trabalhador tem que se alimentar, né? É... Trabalhador brasileiro Não trabalhando, não tem problema Isso aqui vai virar um desmatamento louco Ai, peraí Deixa eu pegar a milha aqui Vou comer a milha aqui Deixa eu ver, cadê já? Tá lá A luz tá lá Vou usar aqui uma blood bag Tô comendo dentro da água Tá? Ó, tô vendo Vai demorar muito chegar aqui, hein? Isso que é vontade de trabalhar, hein? É, pelo menos eu não quebro minha perna de novo, né? Já tá quebrada, né? Pô, vou botar aí no negócio e... Pô, vai demorar pra caramba pra essa minha perna arrumar, mano Duas horas pra esse treco arrumar Tô com a minha perna aqui também Vou ficar com a perna quebrada pro resto da vida, Cristo Cadê? Tá pegando? Sim Ah, tá pegando Tem bastante aqui Ó, acho que... Espero que não acabe, né? Pego de 10 em 10 aqui Nossa, tô pegando de 17 em 17 Sério? 30 em 30 Tô zoando Legal, tô Vai somando ali Vai! A CIDADE NO BRASIL